Música Hello guys, welcome to Regina Henry's kitchen. This day was a great, great day. A wonderful day for me. Oh my God. I don't know what to say but to say thank you, thank you, thank you. Thank you Vaughn. Thank you dear friends. Thank you everyone who took part in this. Thank you everyone for all your good birthday wishes. Guys, let me be honest. It was my first time to celebrate my birthday. I grew up in a village where we never used to have these things. And throughout my life, I've never ever celebrated a birthday. I only just write a message and maybe sometimes, sometimes I just post a photo and say today is my birthday and people just come in and write birthday wishes. But for this time round, it was an extraordinary day for me. I started by baking for myself a cake a day before my birthday and I decided I'm going to surprise my colleagues. You can see my cake there. You can see my cake there. How I prepared it using a sufuria or pan. And it was so delicious. It had lemon and plus of course the other things that we use when we are baking a cake. Sorry, I mean an orange and plus of course the other things that we use when we are baking a cake. And you can see my cake. It's early in the morning. The following day, you can see my cake. It's on a Monday. Today, I've packed it and I've sprinkled a little bit of icing sugar to make it more tastier and more beautiful. The cake is so nice. It's actually a surprise to my colleagues. Yeah, I now want to pack it. I've already kept it in a dish, a big dish. So, I take to them and we enjoy it together. I just hope they will be happy. Guys, I quickly want to take you through how I prepared that cake. I used everything that is locally available. I used 16 spoons of each and every ingredient. And you can see the spoons of the same shape. There were 16 spoons of local sugar, 16 spoons of self-rising flour. I have an issue measuring baking powder. So, that is why I prefer using a self-rising. 16 spoons of milk, 16 spoons of vegetable oil, 3 eggs, a pinch of salt and an orange where I used the outer cover and also the juice inside the orange. Let's cook with Regina Henry's kitchen. Remember to subscribe and to give it a like. www.g.g.o.g.g.i.a. Amém. 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 É bom. Amém. 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 Feliz dia, Llega. 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 foi a primeira vez que eu celebrar meu bairro. Por causa de várias razões de ter morado em um na cidade onde nunca tinha essas coisas. E até mesmo na minha vida, eu não tive uma oportunidade. E para mim, eu realmente agradeço a Deus, porque eu sou um produto de graça e misericóia, e até mesmo dos milagros. Eu realmente quero agradecer cada um de vocês. Vocês que fizeram esse dia um memória para mim. Eu realmente agradecer cada um de vocês. E como vocês podem ver, a alegria em meu coração foi além. E nós realmente celebramos. E até mesmo no dia, eu decidi fazer um outro cake porque, nossa coisa é muito grande. Nós ainda temos outra unidade. E eu preparo para eles. Eu também preparo outra unidade. Para aqueles que não conseguem fazer uma oportunidade para experimentar minha torreira. Então, eu acho que ninguém pode dizer na minha comunidade que eles não conseguem a torreira. E para aqueles que não conseguem, eu continuo preparando mais para eles. Eu acho que meus colegas estão felizes. para eles. Eu acho que eles estão felizes. E a torreira foi gostosa. Foi gostosa. Foi gostosa. Obrigado, galera, por seu apoio. Obrigado por todos os que eu recebi. E no dia 2, eu preparo outra unha e outra unha, como eu disse. E eles todos gostaram. foi um grande, grande dia para mim. Abre a porta. 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 Oh, meu Deus. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Eu me tornou emocionante. Eu me tornou emocionante. Os meus alunos também estão felizes para mim. E eles também me celebraram. Oh, eu realmente agradeço eles. E Deus te abençoe eles. Foi um maravilhoso, maravilhoso dia. Ele até um pouco. Eu me tornou emocionante. Eleろう emocionante. Nunca, Eu tive um desenade. Ele era muito alto. Muito pouca. Como eu disse antes, a história da minha vida é apenas uma boa. Essas flores são tão bonitas. Justo como a garota, muito bonita. Na verdade, elas se encaixam com a dressa. A garota está feliz. A garota está feliz. A garota está feliz. Você sabe a mulher que você se tornou. Há anos atrás, você não pode falar sobre a garota. Agora, nós estamos. Deus pode transformar as coisas. Para nos trazer uma nova mulher. Uma mulher que se tornou. 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 come across resilience is the one happy birthday regina you have weathered the storm here you are happy birthday you deserve more than this you have weathered many storms actually the video I was making in the morning was to say thank you thank you thank you so much thank you 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 just look wow thank you thank you and God bless you please let's let's go for lunch thank you so much thank you thank you thank you thank you for for lunch let's go even with this yeah it's okay thank you thank you thank you thank you thank you I take this opportunity to thank each and every one of you guys thank you so much to thank even my camera lady florence god bless you too for the wonderful work that you did behind the scenes and may god bless you too I also want to thank my children my daughter jessica god bless you too for all that you did and even coming all the way from college thank Kayla and Layla too I knew they wished me happy birthday even in absentia